E alguém sabe quanto cabe pedir E alguém sabe quanto cabe dar Ninguém sabe quanto cabe ouvir E alguém sabe quanto cabe falar Meu amor, será que eu posso perguntar Quanto amor ainda cabe nesse seu olhar Nós temos um ao outro, o mundo é muito pouco Temos um ao outro e a noite para inventar Nós temos um ao outro, o mundo é muito pouco Temos um ao outro e o dia pode esperar Pode esperar Ninguém sabe quanto cabe insistir E alguém sabe o que cabe aceitar Ninguém sabe quanto admitir E alguém sabe o que cabe negar Meu amor, será que eu sei adivinhar Quanto amor ainda cabe aqui nesse lugar Nós temos um ao outro, o mundo é muito pouco Temos um ao outro e a noite para inventar Nós temos um ao outro e o dia pode esperar Pode esperar Pode esperar Pode esperar Pode esperar Pode esperar Nós temos um ao outro, o mundo é muito pouco Temos um ao outro e a noite para inventar Nós temos um ao outro, o mundo é muito pouco Temos um ao outro e o dia pode esperar